Ai mãe, ainda bem que a gente conseguiu aquelas malas, né crianças? A gente vai no shopping, daqui a pouco, esse comporta. Cara, mamãe. Balanço, balanço. Mãe, foi assunto. Ai, crianças. Mãe, a gente vai viajar, vai ir pra uma mansão daqui a um tempo, no próximo mês de idade, ok? A gente vai no shopping comprar umas roupinhas pra sua mãe, minha irmã, que é sua mãe, e eu também sou sua mãe, então esperem. Ah, crianças, eu vou avisar que não deu tempo de comprar uma... Ai não, a gente vai pra uma casa com piscina. E lembre-se que não deu tempo de ir na casa da sua avó pra comprar... Ah, como que eu posso dizer, comprar não, pegar uma mala, viu crianças? E eu, mamãe... Eu vou colocar o quadro bem aqui, é o mochilinho da escola de vocês, ali. Vem, crianças. Ah, vamos... Vocês estão com fome? Não. Ai, tudo bem. Eu vou levar vocês e vocês se comportam. Ainda não, mas eu ainda vou escolher, espere eu. Ai, tá, eu espero. Eu vou fazer mais roupas, viu meninas? Viu? Pronto, aqui é a roupa. Tá, já tudo saiu, então eu vou buscar mais. Oi, senhoraita. Oi. Eu sou da igreja municipal, né, mamãe? É, só pra gente. Calma. Solve. Cadê o próximo? Acho que... Acho que já tá bom, hein, mamãe? Vamos pagar? Tá, vamos... A gente tem que levar menino com a gente. Então, vamos alugar a nossa querida irmã... Irmã, venha... Irmã, venha... Ai, menina... Você tem que vir, né, amiga? Você tem que nos ajudar a comprar as coisas para os meninos. Tá, eu ajudo, amiga. Oi, que é a casa com vocês também, né? O que vocês querem? Eu quero essa roupinha para os nossos filhos. Ai, essa criançada é linda, né? Cadê sua filha? Aquela princesinha lá. Mons, mulher, eu esqueci ela na escola. Ai, filha! Ah, eu cheguei! Ai, eu fui de faldinha. Eu me esqueci. Mas eu vou ficar de faldinha, né? É o jeito. Pegue aí os casacos logo, mamãe. Os pijamas. Essas coisas. E, viu? Tem um motinho ali. Prontinho. Era só isso? Amiguinhas! Sim, era só isso. Então, vamos para a sua casa, né? É, vamos para a nossa casa. Mamãe, quem é essa? Ah, essa aí é a amiga nossa. Vai nos ajudar nas coisas. Eu sou amiguinha delas. Ah, eu vou levar a minha filha. Segura ela. Ah, minha filha, mulher. Ah, sua filha, que linda. Chegamos, mulher. Você vai amar essa casa. Olha, que linda. Essa casa. Muito linda, né? Ai, Deus, amarei que dê a cama para os nossos filhinhos, né? Vamos ver se dá para dormir as duas juntas. Dá para dormir dois juntas e duas juntas também. Que massa. Nhanhá. Oh, que coisa mais linda. Oh. Olha, se dá para dormir. E quem pode ficar ali no berço pode ser a nossa filha, né? Já cabe... Aqui, lá. Então, você... Você quer que eu bote aqui para nós? Ah, pode ser. Quem vai... Eu vou ter que dormir ali com o vento. Com ela, né? Que não tem cama. Ah, tem espaço assim na cama. Ninguém vai dormir no berço. Que vocês são grandes. Grandes, enormes. Você viu? Hum, hum, hum. Meu Deus, que linda. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar meu chapéu. Ah, meu chapéu. Ah, seu chapéu, amiga. Ah, não. É meu mesmo. Ai, eu sou toda chica, irmão. Menina, amiga. Você tem que fazer uma dieta. Olha como eu sou linda. Perfeita. Olha meu cabelinho. Ai, amiga. Seu cabelo é lindo. Ai, amiga. Sempre sobe que meu cabelo é lindo. Cheiroso. No celular. Vão todo dia, né? Óbvio. Pra ele ficar assim lindo e charmoso. Não precisa exagerar, né, amiga? Bota aí a roupa da minha irmã. Opa, caiu ali. Ai, amiga. Ai, você... Segura. Que nem a roupa dela dela. Ah, vocês trocaram de roupa. Então, eu vou buscar uma fraldinha pra vocês. Olha. Olha. Devoar minha fraldinha. Vem cá, que eu vou trocar você pra ficar com uma fraldinha. Pra dele ver a roupa da nossa filha. Olha. Cadê? Cadê? Ah, esqueci. Pronto pra vocês aqui. Eu já tenho aqui a caixinha, né? Esqueci de colocar. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Filho, eu vou colocar aqui só roupinha. Fica bem. Ok, fica bem. Vara já, mamãe. Oh, que coisa lida. Qual é que faldinha? Faldinha! Eu tô gostando de... Faldinha! Eu vou sair, sair! Oxi, que doido! Eu vou deixar assim, não. Tá, arrumei-se, meninas, que a gente vai dar um passeio, pegar uma mão e a gente vai comer em algum lugar, ai que ótimo, tchau, então eu vou tomar banho primeiro, tchau, ai eu vou pegar essa roupa minha, ai eu vou ficar linda, deixa eu provar, vou ter que provar primeiro ela, ai eu não tenho roupa, posso usar sua amiga, pode, ai eu vou escolher aqui, pronto, agora eu vou tomar um banho, aqui, o banho tá muito bom, aqui ó, tinha um banho, agora eu posso ir, e ir pra lá, Olha aqui, pronto, amiga, ai, qual roupa será que eu escolho, eu quero escolher uma aqui, então me dá licença, deixa eu ver, isso aqui com aquele acessório, Deixa eu ver, não, não gostei, aquele casaco, também não, só pra quando tá frio, deixa eu ver essa, ótima, deixa eu ver as outras, Olha o seco bem, ai eu gostei dessa aqui, eu quero esse mesmo, essa é a mais bonita aqui na frente, vai ser a segunda, eu vou vestir, essa aqui vai ser a última, que é uma muito bonita, ah, e a penúltima roupa, é a última, ai deixa eu provar, eu vou ir com essa, Ai, que bom, ai, que bom, ai, eu vou ser a próxima, Ai, que casa linda que minha amiga tem, Vou tomar meu banho, Ai, essa água tá muito boa, agora eu posso ir, Ai, deixa eu ver aqui, eu vou ficar com meu chapéu, acho que não, podem ficar aí, não, 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 não quero, eu quero usar chapéuzinho assim, Ai, que coisa linda, ai, essa roupa fica ainda mais linda, ai, eu vou ficar com essa, ai, eu peguei ótima e perfeita, Uh, 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 uh bem linda. Ok, não esquece de levar sua roupa, amiga. Eu vou levar as roupinhas de vocês, que vocês não vão usar. Tá bom, amiga. Pronto, vou tomar meu banho. Será que eu tomo aqui o banho? Ai, não, não, não. Prontinho. Como vai ser um passeio especial? Eu vou ir com o bonézinho. Meu filho vai com o bonézinho, que ele vai ficar lindo. Deixa eu ver aqui. Fica isso aqui. Eu vou colocar... Ai, minhas sopinhas são todas lindas. Essa... Não. Deixa eu ver. Essa... Ai, essa é linda, meninas. Eu não quero usar ela. Deixa eu ver. Essa... Talvez... Essa é perfeito. Vem com essa. Eu vou colocar... Bem ali. Eu... Eu agora. O que eu preciso aqui? Eu vou botar em cima. 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 Eu não preciso... Pronto Pronto Sabão Agora deixa eu passar um tal Ótimo Cola Mando lá te passar a toalhinha Prontinho Tô limpinho Cheirosinho Cheguei Escolha a roupa irmã Essa Muito feia Então Deixa Essa Ótimo Gostei mas agora não Essa roupa aqui deve ser pro meu irmão Muito não Ah não sei que a roupa a pessoa fez É de Menino Tomar uma roupa para ele Eu só tenho aquela roupa Ó Não irmão você tem aquele ali agora Obrigada irmãzinha Tô brincando Que coisinha Eu quero ficar com ele mesmo Ele é bonita Ele é bonito Mas Ótimo Fica com isso Fica aqui atrás Fica atrás Menino Fica atrás Você é feio Aham Sou feia Essa é a próxima Vou ficar com a roupa da minha irmã Champulicôntum Tomar banho como a mamãe ensinou Pega o shampoo Passa no cabelinho Vai pra banheira Limpa Passa o sabonete Volta Volta E pronto Tô limpinha Pra ficar Troca de roupa Você não vai assim não Aí a gente vai ficar ali mesmo Que a gente é adultinha Vocês crianças podem ficar aí mesmo Tô linda Tô linda Hehe Já sei que foi Fica aí Aqui Pronto aqui Minha vez Minha vez Tomar banho rápido Eu vou ir pra banheira Tô indo Rápido, rápido Corre, corre Cheguei Cola Que roupinha Eu vou escolher Eu vou escolher essa Vai Bum Lindo Hehe Assim Foi Ipam Tô ficando tipo Regador Hehe Aqui Vamos finalizar o vídeo Priança Então é isso pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Sim, inscreva no canal Ative o sininho As notificações Também As notificações E se inscreva no canal E deixe o like Esse é o vídeo Tchau Assim também não, né filha